Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje vamos falar sobre as declarações de um ex-funcionário da Visceral Games Que foi o estúdio que a EA simplesmente fechou, o estúdio criador do Dead Space E o estúdio que estava fazendo o novo jogo single player do Star Wars Ele agora trabalha na Bethesda, o nome dele é Zach Wilson Ele trabalhou como level designer na Visceral e falou por que a série se afastou do terror Aí ele afirma também que não devemos nos preocupar com jogos single player Primeiro eu vou ler as declarações que ele deu e depois eu vou dizer o que eu acho de tudo isso Vamos começar aqui, você está vendo que só por aquela reportagem que o cara que era da BioWare falando Virou uma polêmica enorme dentro da indústria, legal isso, ver que a galera se importa com jogos single player A ideia é que jogos linear e single player vão desaparecer é totalmente absurda Eu concordo A EA pode não ser a companhia que carrega essa tocha, mas existem muitos outros grupos apaixonados por esse tipo de jogo E não vão desaparecer Pessoalmente gostaria de ver menos jogos, mas com mais qualidade Algo que provavelmente acontecerá O survival horror é difícil No geral, jogos de terror são caros de desenvolver e difíceis de vender As pessoas diziam que adoravam Dead Space, mas não compravam porque era muito assustador Não se pode vender jogos ao mercado que quer que existam, mas não quer comprar O processo de gerar projeções que a EA usa para estabelecer orçamento e publicidade e avaliar sucesso É incrivelmente opaco Penso que a maioria dos estúdios acha frustrante e não podemos traduzir nossa paixão para uma folha de apresentação Então é o seguinte, essa coisa de, acredito que gostaria de ver jogos com mais qualidade Menos jogos, mas com mais qualidade E ele fala que acha que vai acontecer Eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer Tudo que a gente vê caminhando a indústria é eles fazerem o máximo de jogos possíveis por ano A gente viu diminuir um pouquinho isso por causa dos problemas do Assassin's Creed Por causa dos problemas do lançamento de Battlefield 4 Que eles viram que, meu Deus do céu, olha a merda que a gente está fazendo, vamos segurar onda e tal Mas eles só estão tentando se adaptar para continuar lançando jogo todo ano o mais rápido possível A gente vê COD e outras coisas E a gente vê que funciona, então eles não vão parar de fazer isso E, obviamente, a gente vê que cada ano surgem novos estúdios Então eu acho que a quantidade de jogos vai sair Eu acredito que as empresas maiores podem produzir menos para tentar fazer algo melhor que dê mais dinheiro Eu acho que é mais ou menos isso A questão do negócio do jogo de sobrevivência, de terror Eu acredito completamente nisso que ele falou Porque, realmente, é algo que a gente vê que é caro de fazer Porque qualquer jogo de triple A é muito caro de fazer Só que muita gente não joga porque tem medo Isso é verdade, tipo, eu sou uma pessoa que não gosta de jogo de terror Eu não costumo jogar jogo de terror Porque eu não gosto da sensação, sabe? Só que o que eu acho que o ideal, que eu acho para o mercado É um jogo como Resident Evil 7 É um jogo como Silent Hill Eu acho que Silent Hill é um pouco mais pesado Mas Resident Evil 7 para mim é o exemplo perfeito Tipo, eu engoli Resident Evil 7 Foi um dos jogos que eu mais gostei esse ano Para mim é um dos melhores jogos do ano E o Resident Evil, ele é uma mescla de terror com ação Com puzzles, com RPG E é bem parecido com o Resident Evil antigo Eu acho que esse tipo de jogo Que consegue atrair as massas Que consegue atrair todo mundo E tendo uma pegada muito aterrorizante Mas tem tipo... Porque, assim, o Resident Evil eu acho que empurrou um pouco demais No seu marketing Eles empurraram muito que o jogo era muito de terror E não era tanto assim O jogo é um jogo de horror De sobrevivência de terror, sim Mas não é um jogo... Não é um Outlast, entende? Que é pânico total Um terror apavorante Uma coisa assim Não é Então, eu acredito que esse seja o ideal O Dead Space, galera Pega o Dead Space 1, principalmente Ele era... Era pânico aquele jogo Aquele jogo era pânico Muito bom Para quem gosta do gênero Mas eu entendo que não é um gênero Que tenha uma base de fãs gigantesca Tem lá os seus fãs Mas você não pode fazer um jogo de terror desse jeito Com orçamento de 100 milhões de dólares Porque você não vai recuperar esse dinheiro E aí você acaba tendo que estragar o jogo Para conseguir monetizar E aí eu acho que não vale a pena Você pode ver que nos últimos anos, galera Pouquíssimos jogos de terror Foram feitos Pela indústria grande, né? Pelas grandes publishers Jogos de terror com um grande orçamento Não tiveram A gente teve agora um ponto fora da curva Que é o The Evil Within 2 Que está sendo muito bem elogiado pela crítica Mas é um jogo Que também não é aquele horror puro Apesar de ser bem terror É um ponto fora da curva The Evil Within da Bethesda A gente vê o que nos últimos anos? Sei lá, nos últimos 10 anos A maioria A maioria, sei lá Mais de 90% dos jogos de terror Que saiu na indústria Foram jogos de terror Foram indies, né? Jogos onde o orçamento é baixo Mas é aquele negócio É um projeto da paixão de uma pessoa Então o cara ficava anos fazendo A gente vê o sucesso que o Outlast fez Mas é aquele negócio É um sucesso Que não é um sucesso Que pra EA seria sucesso Ou pra Ubisoft Mas é um jogo de sucesso Mas é um jogo que teve um orçamento barato E eles conseguiram fazer o melhor Que eles podiam nesse estilo Como eu já falei Esse é o tipo de jogo Que eu não gosto de jeito nenhum Eu acredito que tem muita gente Que não gosta também Eu via isso muito Lá no meu segundo canal Quando eu fazia jogo de terror Eu via muita gente falando Ah, David Gosto muito dos seus vídeos Mas eu não vejo jogo de terror Que eu morro de medo Tinha muita gente que falava isso, cara Então, eu entendo Eu acho triste Porque é um estilo muito interessante Mas eu acho que o problema De tudo isso Foi o jeito que os jogos de terror Se desenvolveram Conforme os anos foram passando E eles se tornaram muito mais Jump scare Te assustar Te aterrorizar Te deixar com aquela agonia Com aquela tensão Do que fazer você ter Uma boa experiência de gameplay E óbvio que existe um mercado pra isso A gente vê que o Outlast É o maior exemplo Mas eu acho que o mundo Seria muito maior Pra esse estilo de jogo Se eles fossem mais Que nem Resident Evil 7 foi Que é um jogo que eu gostei pra cacete Eu quero jogar mais Eu quero ver Resident Evil 8 já Sabe? Então eu acho que tudo Requer um equilíbrio E é sempre aquele negócio Se você faz um jogo incrível Você vai vender Então resta saber se a gente vai ver Novos jogos aí Muito bons de terror ou não Só survival horror Ou então mais aventura Eu, fã do Resident Evil Eu queria mais jogos desse tipo E vocês? O que vocês acham, galera? Comenta aqui embaixo Galera, muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias De vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau Tchau